Apresados compatriotas. Apresento hoje o seguinte tema, as diferenças e a superioridade de José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência do Brasil, em relação aos pais fundadores dos Estados Unidos. Antes de entrar no assunto propriamente dito, é bom explicar a razão, a justificativa para a escolha desse tema muito importante, sem dúvida. Nos últimos anos, a memória do patriarca da independência, a memória do José Bonifácio, tem sido resgatada por grupos neoconservadores e americanófilos, geralmente ligados ao Olavo de Carvalho. Isso, por um lado, é bem-vindo pela apreciação positiva do Bonifácio, do patriarca da independência. Qualquer apreciação positiva de uma figura tão importante para a nossa história é muito bem-vinda. Mas, por outro lado, a interpretação que eles fazem da figura histórica do patriarca degenera, impede a devida compreensão da importância histórica desse grande líder, principalmente pela associação errônea feita entre ele e os pais fundadores dos Estados Unidos. Uma associação que não tem a menor razão de ser, a não ser justificar a submissão do Brasil aos Estados Unidos, como se nós tivéssemos que procurar nos Estados Unidos as referências para os elementos fundadores da nossa nacionalidade. E esses grupos neoconservadores americanófilos, infelizmente, fazem isso para legitimar a própria agenda política entreguista de submissão do Brasil aos Estados Unidos. Então, daí vem a importância de explicar em que o José Bonifácio era diferente, superior aos pais fundadores dos Estados Unidos. Pais fundadores dos Estados Unidos são aqueles que fizeram a independência dos Estados Unidos, que estiveram à frente do processo de independência. Então, George Washington, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, enfim, Thomas Jefferson, são vários, né? Esses que estiveram à frente da independência dos Estados Unidos. Claro, não era um grupo homogêneo, mas havia coisas que os ligavam, que os vinculavam entre si. E o José Bonifácio e os irmãos do José Bonifácio, que também estavam ao lado dele nessa empreitada política de liderar a independência do Brasil, assim como estava também junto do Dom Pedro I e do Maria Leopoldina, eram muito diferentes dos pais fundadores dos Estados Unidos. Diferentes e melhores. E não falo isso pelo ufanismo de ser brasileiro, por uma prepotência brasileira, embora não haja nenhum problema em ter. O problema é ficar de cabeça baixa para os Estados Unidos. E ufanismo nós temos que ter mesmo, porque nós temos que nos ufanar, nos desorgulhar do nosso país. Mas eu não falo que o José Bonifácio era melhor que os pais fundadores por ufanismo e sim por fidelidade aos fatos históricos. História é essa que nos convém. A nossa história é a que nos convém. É a história dos Estados Unidos, claro. Devemos estudar, devemos entender, mas não nos subordinar a ela. Então precisamos estabelecer as devidas diferenças também para deixar claro quem são os nossos líderes e a importância que eles têm para a gente. Então, é claro, havia muita semelhança entre José Bonifácio e os pais da independência dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Ambos lideraram as respectivas guerras de independência nos seus países. Tanto José Bonifácio quanto os pais fundadores eram partidários de um poder executivo forte e enérgico e também formularam projetos nacionais de desenvolvimento com ênfase, buscando autossuficiência nacional pelas vias da industrialização, da modernização agrícola e da defesa do país. Eles projetaram isso, planejaram isso para tornar os pais fundadores, para tornar os Estados Unidos, José Bonifácio, para tornar o Brasil independente da Europa, não só em termos políticos, mas também econômicos. Então, nesse aspecto de buscar uma soberania nacional em todos os aspectos e de liderar seus países na busca da independência em relação às potências europeias, a total semelhança entre os pais fundadores dos Estados Unidos e o José Bonifácio no Brasil. Outra semelhança é que tanto José Bonifácio quanto os pais fundadores lutaram contra a Inglaterra também. Os pais fundadores dos Estados Unidos lutaram contra a Inglaterra diretamente, José Bonifácio lutou contra a Inglaterra indiretamente para evitar a colonização indireta do Brasil pela Inglaterra e pagou um preço. ele, o irmão dele, Marquinhos Francisco, que era ministro da Fazenda, primeiro ministro da Fazenda do Brasil, José Bonifácio, era como se fosse um ministro da Casa Civil, era como se fosse um primeiro ministro na época, eles pagaram um preço muito alto porque foram demitidos, já que não queriam que o Brasil se endividasse com os bancos ingleses. A primeira dívida que o Brasil independente contraiu com a Inglaterra foi depois do José Bonifácio e do Martim Francisco terem sido demitidos do governo do Dom Pedro I porque eles não queriam que o Brasil se endividasse e se opuseram fortemente a isso. Então, outra semelhança é que o José Bonifácio e os pais fundadores dos Estados Unidos lutaram contra a Inglaterra. E a própria Unidade Nacional do Brasil, que foi mantida a partir de um cálculo extremamente realista e genial dos líderes da independência, entre eles José Bonifácio, mas também Dom Pedro I, Maria Leopoldina, uma série de outros funcionários que tinham uma profunda sensibilidade para a geopolítica e conseguiram confrontar os interesses ingleses que eram de balcanizar o Brasil. A Inglaterra conseguiu balcanizar a América Espanhola, mas não conseguiu balcanizar o Brasil por conta principalmente do senso de liderança, de realismo geopolítico dos nossos estadistas à frente de todos eles José Bonifácio. Mas nisso acabam as semelhanças entre José Bonifácio e os pais fundadores dos Estados Unidos. Aí vem as diferenças que são profundas e marcam concepções muito diferentes de nação, de país, de estado, de política, de sociedade, como nós veremos. A começar porque em função de pertencerem a tradições diferentes. José Bonifácio pertencia a tradição ibérica, antes de ser patriarca da independência no Brasil, ele foi funcionário da coroa portuguesa, ele teve experiência também em outros países europeus, chegou a ser convidado pelo rei da Dinamarca a trabalhar para o governo da Dinamarca, na intendência de Minas, dinamarquesa, ele recusou, mas ele também passou um tempo na Escandinávia, trabalhando nas minas, porque ele também teve um trabalho, uma produção científica bastante prodigiosa. Mas, no geral, a tradição do José Bonifácio era uma tradição ibérica e os pais fundadores dos Estados Unidos pertenciam a uma tradição anglo-saxã, baseada principalmente nas experiências políticas da Inglaterra. Experiências políticas essas que o José Bonifácio, como bom discípulo do Marquês de Pombal, rejeitava. Bonifácio tinha uma certa aversão à Inglaterra, a aversão essa herdada do seu mestre Marquês de Pombal, que foi o super-ministro do José I, rei de Portugal no século XVIII, que foi responsável pelas últimas políticas de desenvolvimento de nacionalismo que Portugal conheceu. Desde então, Portugal não teve mais nada disso. E o Marquês de Pombal queria levar essa parte de um Estado forte que modernizasse, que desenvolvesse o país e o Brasil também, enquanto colônia de Portugal. Então, essas diferenças e tradições entre José Bonifácio e os pais fundadores dos Estados Unidos marcaram visões de Estado e de sociedade muito diferentes e irredutíveis umas às outras. Em termos de visão de Estado, Bonifácio defendia, e de fato conseguiu organizar, junto a Pedro I, a Maria Leopoldina, um Estado unitário e centralizado. O que foi tanto mais impressionante pela vastidão territorial do Brasil e pela fragilidade dos meios militares que o Brasil dispunha para defendê-lo, não só da ação balcanizadora portuguesa, mas também da inglesa. Por outro lado, os pais fundadores dos Estados Unidos pouco avançaram, além de uma forma de Estado de confederação, ou seja, de Estados Unidos independentes, mas aliados. Daí vem o nome dos Estados Unidos da América. Eram Estados independentes, mas que tinham ali uma consertação, tinham uma concorrência, uma aliança. Os Estados Unidos começam como uma confederação e muitos dos pais fundadores que foram chamados de federalistas, esses pais fundadores que defendiam o federalismo como arranjo político, arranjo institucional, foram chamados de federalistas e suas ideias, seus escritos estão nos Federalist Papers, nos artigos federalistas, que são um grande clássico da teoria política até os dias de hoje. Então, esses Estados Unidos, esses Estados independentes, mas unidos da América, eles seriam unidos pelo arranjo federalista como de fato aconteceu. Ou seja, o Brasil conseguiu uma unidade muito maior, porque o Brasil se impôs como um país unitário. O Brasil manteve a coesão nacional em torno de um poder central unificado, sem federalismo, sem nada. Sendo que o Brasil era infinitamente maior que os Estados Unidos na época. Lembrando que a independência dos Estados Unidos se deu nas 13 colônias, ao longo do tempo, os Estados Unidos foram conseguindo mais território, seja comprando da França, seja roubando do México, enfim. Aí os Estados Unidos ampliaram a sua territorialidade ao longo do século XIX. Mas o Brasil já nasce com uma base territorial gigantesca e com um poder centralizado, unificado, uma estrutura de Estado unitário. Bem diferente dos Estados Unidos, que começam com um país bem menor e com uma estrutura de confederação. Ou seja, não havia uma unidade como havia no Brasil. Então, dessa forma, a independência do Brasil, ou seja, a ação política de José Bonifácio foi mais eficaz que a dos Estados Unidos, pois o Brasil garantia um espaço físico muito maior e uma unidade que os Estados Unidos não tinham. Então, nesse sentido, o trabalho de José Bonifácio, enquanto patriarca da independência brasileira, foi superior ao dos pais fundadores dos Estados Unidos. Lembrando que o Brasil emerge na sua independência como o segundo maior país do mundo, atrás apenas da Rússia. Isso é um evento político de proporções homéricas. A independência do Brasil é, sem dúvida, o maior evento político do século XIX, porque um país dessa dimensão conseguia sua independência sob um poder centralizado e unitário e sem meios militares, parece de fato uma façanha épica que nós brasileiros conseguimos e que, infelizmente, vem sendo ameaçado por conta das políticas neoliberais de recolonização do Brasil, que é basicamente distração das nossas riquezas para contrabandeá-las para o exterior, para alimentar a indústria alheia. Infelizmente, passamos por esse processo que, se continuar do jeito que vai, inevitavelmente nos levará à balcanização. Por isso que temos que estar à altura dos heróis da independência, à altura de José Bonifácio, para que possamos impedir que isso aconteça e garantirmos a nossa brasilidade. Mas, enfim, voltando aqui para a comparação entre José Bonifácio e os pais fundadores, a visão de sociedade do José Bonifácio era infinitamente superior e muito mais generosa que a dos pais fundadores dos Estados Unidos. A começar que José Bonifácio era abolicionista, defendia a abolição da escravidão, denunciou a abolição da escravidão em grandes textos e lutou tanto no campo das ideias quanto no campo da prática política e institucional pela abolição da escravatura e, mais do que isso, pela integração dos negros à sociedade por meio de uma reforma agrária que fosse devidamente assistida e financiada pelo Estado para que os antigos escravos, então libertos, pudessem ter os meios materiais para prosperar economicamente e para alcançarem a plena cidadania em todos os aspectos. Então, isso incluía educação básica, isso incluía financiamento do Estado para a compra de equipamentos, de insumos, isso significava a garantia da posse da terra com todos os meios técnicos que o Estado disponibilizaria para que o legado de desigualdade o caso de exploração da escravidão fosse desfeito. Então, o José Bonifácio defendia uma abolição ampla da escravidão, não só uma abolição formal, mas também uma abolição do que o Joaquim Nabuco depois chamaria de obra da escravidão, ou seja, a hierarquia, as desigualdades entre os brancos e os negros em desfavor dos negros. O José Bonifácio queria acabar com isso e lutou para isso efetivamente. E os pais fundadores dos Estados Unidos, ao contrário, a maioria deles eram escravistas. Havia anti-escravistas. Alexander Hamilton era anti-escravista, por exemplo, mas George Washington e Thomas Jefferson eram escravistas, eram escravocratas. E mais do que escravocratas, eles possuíam escravos também. Coisa que o José Bonifácio não possuía. José Bonifácio não tinha escravos, só que ele podia ter na época e não tinha. Ou seja, ele levava na prática aquilo que ele defendia. O José Bonifácio não era hipócrita. Tampouco eram hipócritas os pais fundadores dos Estados Unidos, só que do outro lado, porque eles defendiam a escravidão e tinham escravos. E mesmo que o Bonifácio Bonifácio não tenha conseguido, de fato, abolir a escravidão, mas as suas ideias foram a principal influência do movimento abolicionista brasileiro da segunda metade do século XIX. Então, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, todos esses beberam do José Bonifácio, das ideias e dos escritos do José Bonifácio, em defesa da abolição da escravidão e do fim da obra da escravidão, do fim das consequências funestas da escravidão. Quem lê O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco, por exemplo, vê claramente a influência de José Bonifácio e o livro. Se comparar os manifestos que José Bonifácio escreveu contra a escravidão, inclusive o projeto de lei que José Bonifácio, enquanto deputado constituinte, em 1923, escreveu um projeto para a abolição da escravidão, esse projeto foi o que influenciou os abolicionistas brasileiros e foi o que formou a mentalidade, o ideário deles. Então, a obra de José Bonifácio vingou com o tempo, não vingou de imediato com uma série de razões políticas que impediram a realização do projeto nacional de desenvolvimento do Bonifácio, mas vingaram depois na forma de influenciar outras gerações que, enfim, de fato, conseguiram a abolição da escravidão. O mesmo não se pode dizer dos pais fundadores dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Muitas ideias de Thomas Jefferson, inclusive, foram usadas pelos escravocratas dos Estados Unidos na guerra de secessão para justificar a escravidão. Então, o nosso patriarca da independência foi um dos principais líderes ideológicos do processo abolicionista, enquanto que os pais fundadores dos Estados Unidos, a maioria deles serviram para o lado contrário, de justificação da escravidão. Então, não dá para equiparar o José Bonifácio aos pais da independência dos Estados Unidos, como os Olavetes fazem. De fato, não dá. José Bonifácio estava muito acima dos pais fundadores estadunidenses. E, além disso, o José Bonifácio também defendia uma política oficial de miscigenação dos brancos, dos negros e dos índios para a formação de um povo etnicamente coeso, um povo que fosse um amálgama, que tivesse uma identidade, que tivesse uma cara específica, que não fosse uma cara racista, mas fosse uma mistura de tudo que havia, de todos os elementos étnicos que havia no Brasil. Uma mistura essa que, ao fim, acabou acontecendo espontaneamente, naturalmente, e aqui estamos hoje. Mas o José Bonifácio defendia que o Estado fomentasse essa miscigenação, essa formação desse amálgama mestiço, tal como defendido também pelo Marquês de Pombal, em Portugal, que já defendia isso no século XVIII. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os pais fundadores deles lá fundaram as políticas oficiais de segregação racial que só vieram a ser abolidas oficialmente na década de 1960, mas que permanecem na prática até hoje de várias formas. Então, ao contrário, José Bonifácio queria juntar as raças. Os pais fundadores dos Estados Unidos separaram as raças dos Estados Unidos, fundaram políticas racistas e segregação racial. Então, um ao contrário do outro, que não dá para equiparar. E José Bonifácio estava muito, muito, muito à frente dos pais fundadores dos Estados Unidos. Nem se fala. Não tem nem comparação. Outra questão também extremamente importante. Embora o José Bonifácio e os pais fundadores dos Estados Unidos fossem igualmente industrialistas a favor da indústria nacional dos seus países e propugnassem um Estado forte para dirigir, incentivar, proteger a indústria nascente, suas visões no âmbito das relações de trabalho eram muito, mas muito distintas. Mas distintas demais. Outra coisa que não tem nem comparação. Enquanto José Bonifácio defendia a proteção oficial, a proteção legal às mulheres e às crianças, o que influenciou depois a redação das leis trabalhistas no Brasil, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, um dos principais, Alexander Hamilton, defendia no seu notável relatório sobre as manufaturas, que aliás é um clássico do desenvolvimentismo, do pensamento industrializante e protecionista. Vale muito a pena ler. Foi bastante influente na Alemanha, foi bastante influente no Japão, bastante influente na China hoje. Enfim, bastante influente até mesmo no Brasil posteriormente na defesa da indústria nacional, da proteção do Estado à indústria nascente. Mas esse relatório sobre as manufaturas do Hamilton defendia a utilização nas fábricas de mais mulheres e de crianças em idades cada vez menores para baratear o preço da produção. Uma das razões que o Hamilton usa para justificar a indústria é que a maior tecnologia empregada permitia empregar mais mulheres, permitia empregar crianças em idades cada vez mais novas, empregar crianças em idades cada vez menores. Essa atrocidade estava completamente fora da visão do José Bonifácio. O José Bonifácio não defendia trabalho infantil, o José Bonifácio não defendia a exploração do trabalho sobre as mulheres, coisa que o Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, defendia. Aliás, é essa concepção do Hamilton que acabou triunfando nos Estados Unidos, de um Estado forte e industrializante, mas que não contemplava os interesses sociais, não contemplava as questões do trabalho nas suas funções, na sua organização. O Estado que o José Bonifácio pensava no Brasil era um Estado que, ao contrário, promoveria a industrialização do Brasil, mas incorporando os setores populares aos ganhos do desenvolvimento. Não à toa José Bonifácio vai ser uma das grandes referências políticas e intelectuais de Getúlio Vargas no século seguinte. Porque o que o José Bonifácio pensou, mas não conseguiu executar, Getúlio Vargas realizou no século seguinte. E os Estados Unidos seguiram o caminho do Hamilton de industrialização, de protecionismo, mas também de exploração sobre o trabalho dos setores mais vulneráveis da sociedade. Ou seja, o contrário de José Bonifácio. Nisso também José Bonifácio está muito acima, muito superior aos pais fundadores dos Estados Unidos. Em termos da política externa, José Bonifácio, isso é fundamental entender, um dos pontos altos de toda essa discussão. Em termos da política externa, José Bonifácio articulou com os estados do Prato, que formariam hoje a Argentina, basicamente, a formação de uma confederação com todos os países da América Espanhola e, portanto, excluindo os Estados Unidos, para enfrentarem, para a América Latina enfrentar junto ao imperialismo europeu. Nas instruções diplomáticas de José Bonifácio para o representante brasileiro que ia negociar no Prato, José Bonifácio defende isso, a formação de uma confederação do Brasil com todos os países da América Espanhola para juntos resistirem ao imperialismo europeu. Isso é de uma sofisticação, isso é de um realismo geopolítico imenso. Isso é a antítese do projeto colonialista inglês na América Latina, porque isso é a unidade das antigas colônias para se reforçarem mutuamente e formarem um bloco geopolítico autônomo capaz de imprimir uma nova direção ao mundo de acordo com a soberania desses países. Então isso é uma coisa fantástica, isso é espetacular. Ninguém menos que Perón, no século XX, é que retomaria essa ideia, defenderia, voltaria a defender isso, essa unidade da América Latina, começando pela aliança entre Brasil e Argentina, que é fundamental, porque a América Latina só vai se unir, de fato, se Brasil e Argentina se unir. Brasil e Argentina que são a espinha dorsal da América do Sul, e sendo a espinha dorsal da América do Sul, conseguindo levar a América do Sul a reboca, eleava toda a América Latina junto, para formar a pátria grande. Ou seja, Perón, no século XX, é que foi defender isso, e por isso foi e é tão odiado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra. Hugo Chávez também foi defender isso no século XXI, também defendeu essa mesma ideia de integração latino-americana, começando pela América do Sul, daí a importância que o Chávez dava a Brasil e a Argentina, e isso já era pensado pelo José Bonifácio lá no início do século XIX, lá no processo da nossa independência. Isso já era pensado, e não foi só pensado, isso foi levado à prática, porque isso está nas instruções diplomáticas que o José Bonifácio, enquanto secretário dos negócios estrangeiros do Brasil, deu ao representante brasileiro nos Estados do Prato. Então, o Brasil tomou essa iniciativa oficial, esse documento oficial do Estado brasileiro, não é só filosofia do José Bonifácio, é filosofia aplicada à realidade para transformá-la, transformá-la no sentido da soberania e do desenvolvimento do Brasil e de toda a América Latina. E excluindo os Estados Unidos. José Bonifácio não colocava os Estados Unidos nisso, porque ele sabia que os Estados Unidos estavam muito mais próximos da Inglaterra, que era o inimigo a ser combatido, do que da América Espanhola. Ou seja, José Bonifácio, nesse ponto, inclusive, aproxima-se muito mais do Simão Bolívar que dos pais fundadores dos Estados Unidos, porque Simão Bolívar que queria isso, a unificação, a unidade da pátria grande para nós, latino-americanos, resistirmos juntos ao imperialismo europeu, e esse imperialismo britânico, principalmente. Então, se é para fazer uma equiparação, vamos equiparar José Bonifácio com Simão Bolívar. Simão Bolívar que também defendia um executivo forte, defendia um poder central forte, só que o Simão Bolívar era republicano. Ele acreditava que um presidencialismo forte daria conta. Nesse ponto, José Bonifácio, para a época especificamente, aí temos que contextualizar na época, José Bonifácio estava mais correto, porque José Bonifácio entendeu que somente um poder monárquico seria capaz de garantir essa unidade. Simão Bolívar queria que o rei fosse o presidente, mas não conseguiu também para uma série de outras questões ali. Não que o Simão Bolívar fosse menos capaz que o José Bonifácio, muito pelo contrário. Estava na mesma estatura, mas a realidade, os desafios atrapalharam. Simão Bolívar foi traído pelo general Santander, olha o nome dele, Santander, não à toa, nome de banco. O general Santander queria entregar a América Latina e o Santander quer isso mesmo também, que a América Latina seja entregue. Mas esse ideário da pátria grande, de unidade da América Latina contra o imperialismo, isso era do José Bonifácio e era do Simão Bolívar. Não tem nada a ver com os pais fundadores dos Estados Unidos, muito pelo contrário até, porque os pais fundadores dos Estados Unidos eram abertamente imperialistas e elaboraram o destino manifesto, segundo o qual Deus teria dado a prerrogativa aos Estados Unidos de dominar o mundo, de colocar o mundo de joelhos para os Estados Unidos. Enquanto que o José Bonifácio, em momento algum, ele falava em subjugar os outros países, muito pelo contrário, que ele ia convidar os países vizinhos do Brasil para juntos resistirem ao imperialismo e se desenvolverem juntos, terem autonomia e soberania juntos. Ou seja, o imperialismo que faltava em José Bonifácio sobrava nos pais fundadores dos Estados Unidos. Por isso também o José Bonifácio chamava o Brasil de China do novo mundo, para justamente se referir à autossuficiência, à introversão do Brasil enquanto civilização que vive para si sem querer explorar os outros, tendo uma boa relação com os vizinhos, se aliando com os vizinhos, mas voltada para si, voltada para explorar as próprias potencialidades sem se entregar para para as potências europeias. Então, enquanto os pais fundadores dos Estados Unidos eram abertamente ou extensivamente imperialistas, José Bonifácio era anti-imperialista, não queria nem que o Brasil fosse colonizado e nem queria que o Brasil colonizasse outros países. Muito preocupante, queria uma aliança de países do Brasil com a América Espanhola para juntos resistirem a todo tipo de imperialismo. Então, mais uma vez, José Bonifácio não só era diferente dos pais fundadores dos Estados Unidos, como era muito superior. E além de tudo isso também, não havia nenhuma afinidade entre o José Bonifácio e os Estados Unidos. O exemplo de nação de José Bonifácio era o das monarquias iluministas europeias, como a de José I em Portugal, de Frederico II na Prússia, Gustavo III na Suécia. O José Bonifácio viveu em todos esses países, passou por todos esses países, trabalhou em todos esses países, com experiências não só intelectuais, acadêmicas, mas experiências também políticas. Ele experimentou, conheceu profundamente, conheceu a cozinha de todos esses países e viu de perto as suas experiências, buscando adaptá-las e traduzi-las para a realidade de um país continental e muito mais pujante como o Brasil. Que ele sabia muito bem, que expressou isso em vários textos, artigos e discursos, que o Brasil poderia ter em escala muito maior tudo de bom que a Europa tinha, e podia ter muito mais do que a Europa tinha também, o Brasil podia ter muito mais do que a Europa em todos os sentidos, sem os problemas e limites que ela enfrentava. O Brasil é muito maior, muito mais rico, muito mais coçante. Aí a gente volta ali para o... a gente vai ali para o Stefan Zweig, Brasil é o país do futuro. O Brasil não é um país, o Brasil é um continente, o Brasil é um mundo, o Brasil é autossuficiência em todas as riquezas para ser tão rico e tão numeroso quanto o Brasil quiser. José Bonifácio tinha consciência disso. E o seu pensamento político, a sua obra política, foi voltada para tornar isso realidade. Não conseguiu fazer de grande parte do seu projeto realidade, mas ele lançou a base, que foi a independência do Brasil. Então tem gente que fala assim, ah, José Bonifácio só pensou, mas não fez nada. Como não fez nada? Fez a independência do Brasil? Isso é tudo. Isso é o ponto de partida para qualquer coisa, porque sem independência não tem mais nada. Sem independência, você não tem constituição, você não tem liberdade, você não tem autonomia, você não tem nada. Então não adianta querer fazer indústria se você não tiver soberania. E quem lançou a base da nossa soberania, quem construiu a unidade nacional, quem liderou esse processo foi o José Bonifácio. Então é uma idiotice falar que ele não fez nada. Ele lançou a base, a partir dessa base, queria construir um edifício muito belo, muito vistoso. Não conseguiu, foi derrubado pelas oligarquias brasileiras. Assim como o Simão Bolívar também foi derrubado pelas oligarquias da América Espanhola, pelas oligarquias da Grã-Colômbia, que fraturaram o território ali em vários países. Sem contar que José Bonifácio, de fato, iniciou um processo de aliança da América Espanhola contra o imperialismo europeu. José Bonifácio, depois que foi demitido, ele conseguiu se eleger deputado constituinte. Enquanto deputado constituinte, ele lançou um projeto de abolição da escravidão, não só da escravidão formal, mas da obra da escravidão, das consequências da escravidão. Isso teve profundo impacto nos abolicionistas posteriores, que fizeram a abolição. Aliás, José Bonifácio foi demitido porque ele e o irmão dele se recusaram a endividar o Brasil com a Inglaterra. Então, como que José Bonifácio não fez nada? Fez muita coisa. E por isso foi perseguido, por isso foi caluniado, por isso foi esquecido, por isso é difamado pela historiografia brasileira, e tanto fez que a direita e a esquerda liberais odeiam José Bonifácio. Odeiam ele e o condenam ao esquecimento. Onde é que você vê? Onde é que vocês veem a direita e a esquerda liberal falando do José Bonifácio? É como se ele não existisse. Aí quem resolve falar é um bando de Olavete, é um bando de reaça, de extrema-direita, que defende para o Brasil o contrário do que o José Bonifácio defendia. Os Olavetes são o extremo oposto do José Bonifácio em tudo, como a gente está vendo aqui. Mas aí para hipocrisia, para incongruência, ou mesmo para a ignorância deles não ficar patentes, aí eles tentam forçar uma similaridade, uma equivalência de José Bonifácio com os pais fundadores dos Estados Unidos, mas não tem nada a ver essa equivalência. Não tem nada. Como a gente está vendo aqui, as diferenças são profundas. José Bonifácio era muito melhor. Mas eles só conseguem convencer porque José Bonifácio foi banido das escolas brasileiras, quase não se lê, não se estuda. José Bonifácio, o máximo que se ouve aí é que ele foi tutor do Dom Pedro II, que ele era maçom, uma outra besteira, porque a maçonaria no Brasil não chegava nem perto do que era na Europa. E o José Bonifácio também deixou de ser maçom aqui, fundou a sua própria ordem, uma ordem nacionalista. Enfim, justamente porque a direita e a esquerda liberais, que são hegemônicas desde a redemocratização, decidiram que não se pode mais falar do José Bonifácio, aí se criou toda uma névoa de ignorância em torno da figura histórica dele. E quem vai pegar isso é um bando de Olavete, um bando de reaça, que aproveita essa ignorância para usar a imagem do José Bonifácio para legitimar a agenda política de submissão aos Estados Unidos. Uma agenda política que é exatamente oposta à que o José Bonifácio tinha. Então, para formarmos um Brasil independente, precisamos ter conhecimento da nossa história. Conhecer a nossa história é valorizar as nossas lideranças, valorizar os nossos heróis, valorizar aqueles que deram sangue, suor e a vida para chegarmos onde chegamos, para estarmos aqui hoje vivos. Para que a gente pudesse ter nascido, para que a gente não esteja agora cortando cana, José Bonifácio, Getúlio Vargas e tantos outros aí. Então, para o Brasil ser independente, precisa ter soberania sobre a sua própria história, precisa conhecer o seu próprio passado para viver o seu próprio presente e construir o seu próprio futuro. Então, um país que não tem soberania sobre o seu passado está sujeito a que os outros reescrevam a sua história. E é o que está acontecendo hoje, com os Olavetes aí querendo reescrever um José Bonifácio americanófilo que nunca existiu. Isso se foi esse José Bonifácio que eles estejam se referindo. Pode ser que tenha outro, mas esse outro eu não conheço. O que eu conheço é o patriarca da independência. Se tem o José Bonifácio patriarca do entreguismo, que é esse que os Olavetes cultuam, eles eu não conheço e prefiro não conhecer também. Melhor que ele nunca tenha existido. Porque o José Bonifácio patriarca da independência é uma referência para todos aqueles que são nacionalistas, para todos aqueles que querem um Brasil soberano, que querem um Brasil generoso, que querem um Brasil integrado. O exato oposto dos Olavetes que querem um Brasil submisso, querem um Brasil dividido, fraturado, que querem um Brasil selvagem, agressivo, desigual, covarde, com os mais vulneráveis. Então, precisamos botar os pingos no exito nessa questão. E para isso precisamos conhecer os nossos heróis. Não deixemos que os Estados Unidos, que os lacais dos Estados Unidos e do Brasil reescrevam a nossa história. Então, para concluir, não há nenhuma equivalência entre José Bonifácio e os pais fundadores dos Estados Unidos. É possível, sim, compará-los, como fiz aqui, mas jamais equipará-los. Nossos heróis são maiores e melhores que os dos Estados Unidos. E temos, na nossa própria história, subsídios suficientes para afirmarmos a brasilidade, que é superior em todos os sentidos ao americanismo. O grande inimigo do Brasil são os Estados Unidos. E o Brasil só poderá se afirmar contra os Estados Unidos. E, nesse caminho, a biografia política, o legado político de José Bonifácio é fundamental para tanto. Muito obrigado a todos.